Em Xuxerê, uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação realizou uma atividade diferente para alunos da rede municipal. O objetivo é mostrar a importância da vacinação. Lucas Polak e Jair Correia. Nessa aula, eles não precisam olhar no quadro, apenas escutar as orientações que a professora passa nos jogos do tabuleiro. Mas antes disso, fizeram o dever de casa. A gente mandou o tabuleiro para casa junto com a carteirinha de vacina. Aí os pais brincaram com eles, mandaram as fotos para a escola e agora a gente está brincando com eles. Eles jogam ali, eles estão aprendendo brincando, né? Ali tem os números, ali tem as vacinas que eles tomaram e as vacinas que eles não tomaram. Cada casinha do tabuleiro é um tipo de vacina que devem tomar. Jogam o dado e verificam na carteira de vacinação se a dose está em dia. Caso não esteja, já avisa os pais. A gente pensou muito em como fazer toda essa divulgação para que realmente os pais se conscientizassem da importância das vacinas para as nossas crianças. Então, foi muito bem pensado com todas as equipes de fazer esse trabalho com as crianças, com esse material educativo, aonde iria sensibilizar tanto os professores quanto as nossas crianças que eles vão ter esse entendimento das vacinas. A interação entre os alunos mexeu com a imaginação em deixar a saúde em dia. Esse joguinho é da vacina, que a vacina é bom para a saúde. E você tomou a sua vacina? Sim, eu estou brincando com o dado. E você está ganhando com o dado? É. Já tomou a vacina? Sim. Por que você tomou a vacina? Eu tenho gripe. E você já tomou a vacina também? Sim. E se tiver que tomar mais vacina, vai tomar? Doeu tomar vacina ou não doeu? Só um pouquinho. O que você está brincando? De jogo. Está gostando do jogo? Uhum. E você já tomou a vacina? Já. Foram distribuídos cerca de 10 mil tabuleiros com material completo para todos os alunos aqui de Xancherê. E além disso, eles têm uma atividade especial. Aqui, por exemplo, estão pintando e desenhando o famoso Zé Gotinha na mesa de luz. E a ideia dos joguinhos nas escolas do município foi para complementar a campanha nacional de multivacinação, que termina neste sábado. Tem que tomar vacina por causa da gripe. Criança é nada. A criançada está sabendo. É importante, né? É importante, né? Não é?